Gostei este programa, pode ter muito aplauso A dicha polícia, que eu não me deixo tão longe Eu não me deixo tão longe A dicha polícia, que eu não me deixo tão longe A dicha polícia, que eu não me deixo tão longe Se eu não me deixo tão longe Vai ter que ver dentro Se eu não me deixo tão longe Vai ter que ver dentro A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau Tchau Tchau